olá você seja muito bem vindo ao canal do youtube solidworks cursos eu sou o rodrigo chiosini e a partir de agora seguimos juntos aqui no youtube com mais uma vídeo aula da série projetando um cilindro hidráulico na aula passada a gente desenhou esse êmbolo aqui e viu a função de cada alojamento desse agora na videoaula de hoje que a gente vai fazer a gente vai montar esse êmbolo com as suas respectivas vedações seria o anel org o anel raspador ou fita guia e uma gacheta ou essas peças aqui são itens comerciais então eu não vou desenhar eles aqui porque são itens comerciais certo e se você quiser fazer o download desses componentes eu vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo você consegue fazer o download desses componentes eles são editáveis certo todos eles são editáveis e você pode estar ajustando depois com outros para outros diâmetros de cilindros que você tiver fazendo ou abrir uma montagem aqui ó o primeiro passo eu vou inserir o meu êmbolo vou colocar ele para flutuar para poder mover ele aqui alinhar ele com os planos da montagem o plano frontal com plano frontal superior com superior o lateral com o lateral eu já vou salvar aqui ó a minha montagem do êmbolo então eu tenho aqui ó da videoaula passada que eu não gravei eu salvando o êmbolo e eu tenho outro aqui montagem do êmbolo eu vou salvar aqui ó 03.650 03.650.000 esse aqui vai ser um a gente pode usar ele como um padrão para todo cilindro de diâmetro de 4 e meia interno todo o êmbolo todo cilindro que eu for fazer diâmetro interno de 4 e meia eu posso usar esse subconjunto do êmbolo aqui dentro dele conjunto já que a gente vai deixar parametrizado para isso agora é bem simples eu não vou inserir todos os componentes aqui de uma eu vou ter que exibir aqui ó as linhas do centro para poder posicionar o anel óleo vou alinhar pelo centro ok e coloco essa face a gente aqui tá aqui tá meio grandinho aqui depois a gente vai ajustar o diâmetro aqui o alojamento a fita guia e vai aqui no meio ó o diâmetro eu divido ela aqui ó e começa a face nessa face nessa face nessa face ele vai me dar essa esse posicionamento de largura aqui o que que ele faz ele divide esse espaço aqui com esse espaço aqui bom aqui pessoal como eu fiz a gente não ajustou ainda o diâmetro externo do do êmbolo com a tolerância ele vai aparentar aqui ó e tá na mesma linha certo mas depois a gente vai ajustar isso eu vou travar ela aqui ó com uma guia ou fita guia e vou alinhar ele aqui e agora posiciono as gachetas essa concêntrica aqui e uso novamente o posicionamento de largura eu faço uma copa dela aqui ó e com centro e esse as duas faces querem na graffeta com as duas faces interna do canal posição posicionamento de largura e tá montado aqui o nosso êmbolo posso alterar a cor dele aqui para dar para ver melhor as as vedações né vou pôr aqui um tomzinho de vermelho laranja né então temos aqui já o nosso êmbolo montado a videoaula de hoje foi essa a gente já tem a montagem do êmbolo aqui e na próxima videoaula a gente vai fazer o desenho da guia frontal se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos e colegas de trabalho para você que é novo no canal não deixe de se inscrever e estar acompanhando todos os vídeos e caso alguém tenha ficado com alguma dúvida aí é só deixar um comentário aqui embaixo na descrição do vídeo muito obrigado pela sua atenção e até amanhã na nossa próxima videoaula